Música O sistema Firjan promoveu o terceiro ciclo de palestras em gestão ambiental para micro e pequenas empresas. O evento aconteceu na Firjan de Volta Redonda. Uma das missões principais da Firjan, entre vários objetivos e várias missões, é o de contribuir para a melhoria da competitividade das indústrias da região. E esse trabalho está dirigido para micro e pequenas empresas, que normalmente são empresas que não têm um departamento especializado em suas dependências para cuidar de determinados assuntos. As palestras trataram da gestão de água e energia e indicaram 13 ações simples que os empresários podem adotar para minimizar o gasto destes recursos. A gente começou a perceber que o micro e pequeno empresário tem um certo receio de investir na gestão ambiental porque ele tem diversas outras preocupações do dia a dia, pagar o salário dos funcionários, por exemplo. Mas a gente então identificou 13 pequenos passos que ele pode tomar com baixo investimento e muitas vezes ele mesmo pode identificar na empresa dele para melhorar a gestão de água e energia. Então a gente espera que ele compreenda que pequenas iniciativas podem gerar uma redução no custo de água e energia para a empresa e trazer um benefício ambiental agregado. Normalmente quando a gente fala de meio ambiente, a gente imagina que a responsabilidade é exclusivamente da grande indústria. E não é verdade. O pequeno negócio são 90% das empresas no Brasil. Então reunidas, elas têm um impacto ambiental relevante, importante. Então é importante que os micro e pequenos empresários entendam qual é o seu papel, compreendam que com um pouco de dedicação ao meio ambiente, eles vão conseguir provocar uma transformação na empresa deles e até atender melhor aos seus compradores, por exemplo. Muitos jovens formaram o público do terceiro ciclo de palestras, dentre eles estudantes e representantes das micro, pequenas e até mesmo grandes empresas. Qual a importância de aprender sobre esse tema para a sua empresa? Olha, a importância é muito grande porque a gente já tem um controle de água e energia na empresa. Então é uma oportunidade a gente apresentar projetos sobre a água, sobre a energia na empresa. Ana, por que é importante para você que é estudante aprender sobre esse tema? É importante para mim porque eu acho que é um tema que eu posso adequar não só à minha vida profissional, como à minha vida pessoal e a gestão, ela vai me enriquecer também no estudo científico, que tem muito a ver com os temas atuais. Todas as empresas têm que se atualizar e começar a pensar sustentavelmente. E nada mais do que os jovens para levar isso para dentro do mercado de trabalho e para eles também. E nada mais do que os jovens para levar isso para a sua empresa.